Inscreva-se! Você procura uma coisa Você acha 5 de várias pessoas Infelizmente eu vou ter que... Já volto Ah, vocês já estão pensando besteira, né? Fui só pegar o bagulho que caiu, porra Tava travado ali no chão, no meio dos fios Ainda tá travado, velho Espero que eu não caia na internet Se cair eu vou ficar... Ai, merdingha mais fido na botlane É, então... Ah, achou Fui começar o Mega Man aqui e começou Remifido era uma lane usada antes, né? Não só, tipo, Remifido, mas Fido com bastante coisa Teve uma época que tava no hype de Fido Fido de Aftershock É bem chato na lane, cara Mas toma ganho que faz Baneu essa desgraça Bom, guys Ah, me doutou suporte, velho Nossa, quase que eu não consegui Locar meu champion Eu tenho um Pyjack de Vayne top Tipo, um dos gatos chatinho Ah, eu tenho estourado dado B Tem que ficar com um pouquinho menos de HP na lane agora Ah, eu trinquei ali já, ali em cima Ah lá, ele Eu paro, eu paro, eu paro, eu paro Ah, Kaisa, cuidado aí, velho Toma, filha da puta Pronto, saiu Tá fazendo o aronguejo aqui Se eu roubar Você me dá estrela? Smite-o Vou dar uma unha aqui esse Py, hein Ah, se bem que é muito difícil, velho Py que é Z Eles não tem o ar de atrás Ó, presta atenção Marquei Tem flash ainda Nice, porra Flash e Z Que isso, velho Tô indo aí? Tô indo, tô indo, tô indo Tá Cheguei Flash, flash, flash Uh Pior que eu sabia que ele ia ver bot Só que eu não tinha o ar de pra colocar ainda, velho Eu pedi pra Kaisa botar É, nasci ontem Quero pegar meu 6 Farmar meu item de suporte também Teu blue tá aqui Aronga também Erelha bot Ah, flechou Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo Eu não tenho shield Eu não tenho shield A karma me dá shield Eu posso baitar ela Ué? Ela... Não, ela não me shieldou lá, pô Esse jogo aqui eu vou fazer Ninja Tab Apesar de ter um Ramos lá Ela não deu shield não É, eu tava contando com o shield dela, cara Eu acho que ele não me matava E ia dar tempo do meu shield voltar Ah, Kaisa Ajuda a Kaisa Ah... Acho que ela tá morta Flash Ramos Tô chegando, tô chegando, tô chegando, tô chegando Vou por aqui mesmo, vou por aqui mesmo Ah... A gente ganha isso aqui Ah... Ah, véi Caralho... Acho que a Karma joga meio mal ali, não sei Porque dá pra ganhar muito fácil isso Mano, nossa, a Karma ele tá bem forte 5 barra 1 Ramos não tem Flash Tá bom Os caras não fizeram nada aqui Aí o cara tá dando tudo top Ele não tem ult, não sei se a gente perde isso LOL Tá com medo por que, Karma? É eu, hein Vivaço, carai Flash EZ Flash Park Nice Aran Pois é, véi Tá só porra daria mid esse game Não, gente Por que vocês continuaram mid? Ah... Morreu Não, trolou muito, pô Beleza Irelia sem ult mid Botei aqui daqui a pouco Botei aqui daqui a pouco Acertei o EZ Não consigo fazer nada, hein Minerva Ah... Mano, a Camille morreu de novo, velho Tá todo fidado e fica sendo... Fica morrendo E não ajuda a gente Ah, morreu Não Não tenho nada, velho Tô morto, cara Não consegui subir o shield Urrrr Tá sem flash o EZ Só mata essa porra Aí, dragzinho de fogo Brunéz Nossa, toma essa pernada Aí, o cara foi muito... Crian... Só... Sai, Zidane Vamos ter que fightar isso aqui, Sparver Ah, ele tem ult ainda Ai, 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 ai Uh, ai, ai Meu Deus Acabou o jogo Ah, que zoado Os caras vão fazer barro agora Trollou muito, muito, muito Jesus Todo jogo tem que ter emoção Esse aqui era pra ser um jogo muito fácil, na real Ah, Kaiça Uh Close Esse aí pode querer ultar ela Tem gente aqui no meio da jungle Tamo sem a Kaiça Só caiu, top Ah, Vane deu B Nice Tô com medo, velho Não posso tirar aquelas wards ali Vou botar uma recuada aqui Daqui a pouco tem drag de montanha Ah, meu Deus Vane flash Me mato pelo clã Pentakill Ah Meu Deus Você matou no tapa Tipo, eu sabia que eu ia morrer Voltando ali Mas eu queria pelo menos Marcar mais gente, sabe Com minha passiva Tentar fazer alguma coisinha Ai, meu Deus Esse aqui era pra ter me falando Nice Meu Deus Meu Deus A Camila tem TP Você acha que não dá não? Acho que dá Acho que dá, pô A Karma tem que vir Não, faz isso não Meu Deus, velho Ah, agora não dá mais Caralho Ou dá, né Tá de boa, tá de boa Tá de boa Aham, aham Eu marco ele Nome da cadinha Só Só na coronhada Sem o ramos Filho da puta Nice Ai, vem me roubada Champion insuportável Ah, esse joguinho aqui Joguei bem, hein Joguei bem de Braulius Tchau Tchau